O elenco do único filme africano que concorre a Palma de Ouro marcou presença no tapete vermelho do Festival de Cannes nesta quarta-feira. O ator Suleimani Demi, protagonista do longa, fez uma performance especial para a imprensa. A produção, intitulada Gris Gris, conta a história de um jovem sem movimento em uma das pernas que sonha em ser bailarino. O drama foi dirigido por Mahamati Saleh Harun. O diretor do Chad já tinha participado do festival em 2010, quando recebeu um prêmio pelo filme Um Homem que Grita. A 66ª edição do Festival de Cannes vai até o próximo domingo. A Palma de Ouro é disputada por outros 19 longas.